No Brasil, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas convivam com a doença renal crônica. Isso significa que 1 a cada 10 brasileiros convivam com a doença. Já no mundo, esse número chega a 850 milhões de pessoas. Cuidar da alimentação, praticar esportes e controlar a pressão arterial são alguns dos cuidados essenciais para a saúde dos rins. Mas a partir do momento do diagnóstico, existe o medo de não conseguir manter as atividades habituais. Para mostrar que é possível ter qualidade de vida mesmo com a doença renal crônica, convidamos algumas pessoas para mostrar um pouco de suas experiências para vocês. Oi gente, já estou aqui te avisando. Minha diálise pelo permicate. Cheguei com 2kg para perder hoje, com a PA de 12,7. Minha diálise, eu me sinto bem. Uma vez ou outra, eu fico com mal-estar. Eu passo mal um pouco, mas não é sempre. A maioria das vezes eu fico bem. Quando eu corro da diálise, eu converso, brinco com todo mundo. Bom dia, meu nome é André Cardoso, mais um dia mesmo diário. Quando eu comecei, era a máquina tântica. A máquina tântica não marcava nem perda nem horário. Essa daqui é mais moderna. Eu fiz hemodiálise na máquina tântica 4 anos. Depois de 4 anos, tive um transporte, em 2005. Fiquei com transfrontais. No começo de tudo, eu fiquei muito assustada, porque eu não tinha noção de como que era hemodiálise. E eu faço hemodiálise 3 vezes por semana. Tenho minha vida normal. Vou para hemodiálise, eu digo que eu não vou. Eu faço minha atividade de casa. Vivo minha vida normal. Com a dieta de comida. Quero deixar uma palavra, assim, de conforto. Eu não vou mentir. Eu já passei por muitas coisas, né? Mas eu posso garantir uma coisa para vocês. Que se não fosse a hemodiálise, certeza que não estaria mais nesse mundo hoje. Mas eu não deixo me abater por nada. E hemodiálise não é o fim da vida. A vida é normal. Então, a gente que faz hemodiálise, a gente acha que a vida acabou porque a gente está preso em uma máquina. Mas não é assim, gente. A vida é bela, gente. Não vamos deixar nos abater por qualquer coisa, tá? Quero deixar meu apoio aqui. Beijos a todos. Beijos a todos.